Olá, sejam muito bem-vindos a essa incrível cobertura duplex aqui na Península, na Barra da Tijuca. E olha, um imóvel completamente reformado, ideal para quem busca conforto, sofisticação e uma excelente área privativa. Nesse primeiro pavimento, nós temos uma ampla sala em dois ambientes, perfeita para receber amigos e familiares. A varanda, integrada com a sala fechada em vidro, proporciona aquela sensação de amplitude e luz natural. Temos ainda um banheiro social, uma cozinha moderna, repleta de armários planejados, além de uma prática área de serviço. Também nesse andar, são três quartos, sendo um deles uma bela suíte, todos muito bem distribuídos. Já no segundo pavimento, você encontra uma suíte master com um generoso closet, um espaço ideal para relaxar e se sentir em casa. Além disso, uma charmosa ante-sala e um lavabo completo, um conforto, deixa andar. Agora, um destaque é esse amplo terraço, uma área gourmet espetacular. Você vai desfrutar de bons momentos na churrasqueira, com espaço suficiente para receber e aproveitar dias de sol e descontração com muito estilo. Essa é a cobertura ideal para você que busca conforto, sofisticação, num dos melhores condomínios da Barra da Tijuca, que é o Península. Entre em contato imediatamente, que eu vou ter o prazer de te apresentar essa linda cobertura.